Oi gente, tudo bem por aí? Espero muitíssimo que sim, meu nome é Flávia, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou montar, como vocês já viram aí na capa do vídeo, looks com rosa, que é a cor do verão. E se você gosta desse tipo de vídeo, onde você tem inspirações pra usar o que você tem no seu guarda-roupa aí, né, fazendo combinações, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações, compartilha com uma amiga, comenta aqui de qual look você mais gostou, comenta se você gosta de rosa, e vocês vão reparar que eu tenho peças rosas, aliás, adquiri peças de pouco tempo pra cá, eu não sou a fanática do rosa, aliás, eu não sou a fanática por cores, mas em alguns momentos eu gosto de colocar o meu pontinho de cor. E vou aproveitar pra mostrar alguns itens novos, porque nesse mês de novembro eu comprei bastante, aproveitei a Black Friday, inclusive esse macaquinho aqui é uma dessas peças que ainda não apareceu e eu vou mostrar pra vocês. Então, ó, vou virar a câmera pra mostrar o look inteiro. Então, este é o macaquinho da Renner, comprei, como eu falei, na Black, e os carros estão cozinando lá fora, relevem. Deixa eu mostrar ele em detalhes, olha os botões, bonito, né? Tem bolsos aqui, tem botão também, ó, aqui no punho, deixa eu lembrar se tem bolso, tem... Tem bolso aqui atrás. Esse macaquinho eu já tinha experimentado num provador, aliás, vídeo de provador não, um dia que eu fui na loja mesmo, sem ser pra gravar. E aí fiquei naquela, levo, não levo, não levo, não levo, não trouxe pra casa. E aí agora, esse mês, ele foi remarcado pra 99, ele custava quase 200 reais e eu comprei por 80 e pouco. Não comprei pelo site, porque no site não tinha o tamanho M. Então, esse daqui é tamanho M. Vou deixar o link pra vocês, de repente já tem o tamanho, não sei se pelo mesmo preço. De acessórios, coloquei um colar bem fininho, bem discretinho, porque já tem um brinco aqui que chama a atenção. Então, esse brinco aqui, ele é da Shein. Coloquei só um anel, não coloquei pulseira, coloquei relógio. E aí eu trouxe o rosa do macaquinho e trouxe um ponto de cor aqui. De acessórios, bolsa da Shein. Essa bolsa tem uma corrente prata, mas eu quis deixar sem a corrente. E coloquei essa sandália aqui, que é da Visano, que também é das minhas comprinhas recentes. Tudo aqui é de comprinha recente. Deixa eu pegar a bolsa laranja, que eu deixei aqui, ó. Nem tirei a etiqueta ainda. Essa bolsa é da Shein. E aí eu consigo trazer também, ó, mais um pontinho de cor e fazendo o mix do laranja com o brinco. Esse macaquinho eu usaria com mocassim. Eu tenho mocassim verde também, das últimas comprinhas. Acho que ia ficar lindo aqui. Com as outras sandálias, com a sandália dourada, com tênis, enfim. Achei que foi uma compra super assertiva. E é isso. Vou trazer esse macaquinho com uma outra proposta e vou montar os outros looks com as outras peças roça. Só pra mostrar mais uma proposta com o mesmo macaquinho, troquei o calçado. Estou com o mocassim, gente. Eu adquiri, pra quem não viu vídeo, eu adquiri dois mocassim da Renner. Esse daqui e um outro, mais neutro. Que são a coisa mais confortável e gostosa da face da terra de calçar. Nossa senhora, que compra maravilhosa. Ó, essa bolsa também é da Renner, mas é muito antiguíssima. A bolsa tá aberta, porque eu guardo a alça aqui dentro, né? Então acabou ficando aberta. E aí eu tirei, por ele deixado também, né? Três cores no look, dizem que é o limite, assim, né? Pra você misturar cores no seu look três. Então, só tirei o brinco só pra trazer uma outra proposta aqui com essa argolinha. E é isso. O que vocês acharam? Gente, eu vou usar muito esse macaquinho. Toda certeza. Mais uma das minhas últimas comprinhas que ainda não tinha aparecido aqui. Esse short que eu comprei na C&A. Na verdade, ele foi uma troca. Porque eu fui comprar, fui buscar, na verdade, esse short aqui. Que eu comprei pra retirar na loja. Porque eu já tenho esse, que é o mesmo modelo. Mas, obviamente, que é a cor diferente. Porque eu gostei muito do modelo. Só que eles fizeram uma confusão. E ao invés de colocarem um 40 na minha sacola, colocaram um 38. E aí, olhando lá, né? As peças que estavam na promoção da Black. Encontrei esse daqui. Nesse tom de rosa que eu acho lindo. Eu amo os tons mais suaves das cores, né? Eu tenho uma coisa ou outra vibrante. Mas vocês vão ver, né? Que os meus tons de rosa, eu acho até que eu não falei isso. São mais suaves. Tem um outro que é mais forte. E ele é todo de algodão. No dia eu não achei de um site. No dia seguinte, quando eu falei lá no Instagram. Mostrei as minhas comprinhas no Instagram. E aí, se você não me segue no Instagram, me segue. Porque lá a gente consegue falar mais em tempo real. E também não achei. E aí, ele tava custando o mesmo preço do short que eu ia buscar. R$ 59,99. Ele já vem com cinto. Só que eu tô com cinto. Só vou mostrar pra vocês. Eu até tentei fazer uma gambiarra aqui. Só que ele é um cinto, ó. Que ele não tem fivela. Então, ele não... Não prende, tá vendo? Ó. Solta. Eu vou até tirar. Porque depois eu coloco um outro cinto. Mas, ó. Eu achei que ele vestiu super bem. Tamanho 42. Tem bolsos. Aqui, de verdade. Atrás tem bolsos. Não tem, ó. Mas eu gostei bastante da modelagem. E aí, pra compor o look todo, coloquei esse tênis da Renner. Que também tem ali o preto e o branco. Pra fazer um mix aqui com a blusa. Essa blusa é da Shein. Acho que ela já apareceu aqui. Eu já usei uma vez. Em vídeo de look real. Alguma coisa assim. Acho que sim. E mantive a bolsa. Pra ter uma bolsa clarinha aqui no look. Mas eu já vejo esse look, por exemplo, de dia. Com óculos escuros. Então, eu vou colocar um em cima aqui. Pra esse short não ficar caindo. E eu vou colocar um óculos escuro. Trouxe o óculos escuro. Aí, coloquei o outro cinto. Que é num tom parecido, né? Um pouquinho mais escuro. Aqui, rosinha. Aí, trouxe a bolsa rosa. Né? Pra assumir o rosa de vez. E aí? Nesse look, mantive o short. Tirei o cinto. Pra não ficar brigando aqui com o nozinho da blusa. Mas o short tá larguinho, né? Então, eu desci da blusa. Assim, da camisa, no caso, né? Então, eu desci a camisa. Pra meio que dar uma segurada. Aqui no short. Mas ainda tá larguinho. E aí, uma coisa que é legal. Quando você... Tô aparecendo. Quando você mistura cores. É você não mudar muito os tons. Então, aqui é um rosinha suave. Né? Um rosinha candy color. E eu trouxe um verde candy color. Então, deixa eu mostrar de perto. Essa camisa eu não amo. Eu já comprei há um tempo. E agora eu tô mais atenta a alguns detalhes. Por exemplo, esse botão branco. Eu acho que não deixa a camisa tão legal. Eu acho que se fosse o botão basiquinho mesmo, de plástico. Nem precisava ser um forrado, não. Mas se fosse da cor da camisa, eu acho que ela fica mais bonita. Mas, enfim. Continuo usando. Essa camisa é muito antiga. É da Shein. Essa sandália apareceu aí nos últimos vídeos de comprinhas da Black Friday. E aí, trouxe essa bolsa. Que também é da Shein. Que eu amo. Aí, eu tô aqui com a alça dupla, né? Mas você consegue colocar essa alça comprida. E usar na flã universal. Ou usar comprida aqui de lado mesmo. Então, mais um lookinho. Usando esse short. E agora, vou colocar um outro short. Que já tem o rosa bem mais forte. Bem, já tô aqui com um look que eu não amei. Não gostei. Não estou acostumada. Mas quis trazer. Porque eu já vi muita gente usando, né? O animal print. Com uma cor. Peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Com uma cor vibrante. Então, eu trouxe esse short rosa. Esse short é da C&A. Eu comprei. Acho que agora. Outubro, novembro. É... Ah, não. Já foi novembro. Porque já foi época de Black Friday. A C&A já tava com a Black Friday. E eu mostrei isso aqui no vídeo de comprinhas. Foi R$59,99. E aí, eu já tô com essa sandália na mão. Porque eu vou colocar ela. Por que que eu não gostei? Primeiro que eu acho que é falta de costume. Eu achei que ficou bonito. Tô olhando ali no espelho. Eu achei que ficou bonito. O tom de rosa com o animal print aqui da blusa. Mas eu não gostei. Deixa eu botar aqui pra fora. Eu não gostei porque eu acho que o short é curto. Tem essas fregas. Que acaba que já traz mais uma informação. E coloquei com salto. Então, eu acho que ficou demais. E eu definitivamente vou comprar uma bolsa preta que seja mais básica. Porque eu só tenho... Eu amo essa bolsa. Mas, por exemplo. Corrente. Esse detalhe. Que é tipo uma tela C. Não sei. Eu acho que já é muita informação também. Então, eu acho que eu preciso. Preciso mesmo. De uma bolsa lisa. Aliás, eu tenho uma. Até nos meus favoritos. Porra, chin. E... O detalhe do salto eu acho que ficou demais. Aí, eu acho que de repente. Um look mais básico aqui. Com a rasteira. Não sei. O que vocês acham? Será que não ficou melhor? Ficou menos uma... Deixa eu botar aqui. Menos uma informação? O que vocês acharam? Não sei. Estou na dúvida. Vocês já usaram assim o animal print? Com uma cor vibrante? Seja o rosa, como eu estou aqui. O laranja. Enfim. Ai. Deem a sua opinião. Mas, vou aqui para o próximo look. Vou manter esse short. Fazer uma outra proposta. Uma proposta, digamos, que eu use. Ou então, eu esteja mais acostumada do que essa daqui. Do animal print. Gente, esqueci de falar os detalhes do último look, né? Escarpã e camisa. Ambos da render. O escarpão é muito antigo. E eu adoro ele. Porque ele é um salto quadrado. É um salto mais grossinho. A camisa, ela é mais recente. Não sei se ainda tem. Lembrando que eu não falei, né? Eu tenho código de consultora na C&A. Que dá 10% de desconto. Coupon de desconto lá na Renner. Que também dá 10% de desconto. E é isso. O que mais que eu... Ah, e a bolsa. A bolsa é da Shein. Vamos lá. Nesse look, mantive o shortinho da C&A. Ah, e aí trouxe o color lock, né? O bloco de cores, a mistura de cores ali na sandália. Essa sandália é da Mr. Cat. Eu ganhei de aniversário. E gostei bastante dos tons, né? Desse roda. Aí o que eu falei, né? Quando eu fiz o tom suave, né? Do short rosinha suave com a camisa verde suave. Dessa vez já são tons mais fortes. Então eu coloquei um verde mais forte. Que é a única vez que eu tenho também. Com esse short. Essa blusa é da Renner. Aí combinei com o branco basiquinho. E mantive... Mantive não. Trouxe novamente, né? A bolsa da Shein. Não estou trocando os acessórios. Porque senão eu vou ficar muito tempo pra gravar esse vídeo. E aí? Um look bem verãozinho, né? Gostaram? Mais um look verde e rosa. Porque são os tons que eu mais tenho aqui. Por exemplo, rosa com laranja. Fica super bonito. Essa calça que é aquela que eu uso. Mas não amo. Mas como tenho, estou usando e vou usar da Shein. Ela tem alguns probleminhas de acabamento. Enfim, que eu não gostei. Foi uma compra de envio nacional. E aí coloquei essa camiseta de algodão da C&A. Que não tem mais dela. Mas enfim, o que mais vende por aí é camiseta de algodão, né? E aí ela tem essa gola. Eu gosto muito dessa gola, ó. Que é mais grossinha. Sabe? E quando eu comprei, eu comprei tamanho G. Que eu queria que ficasse com esse efeito, assim, de ser maior. Dobrei aqui a manga. Isso é um truque de styling bem legal. Deixa a camiseta bem estilosinha. E aí eu trouxe de acessórios. Essas... Ah, sandália! Que eu não tinha mostrado aqui. Sandália que eu comprei na Black Friday. Depois eu pego e mostro ela aí em detalhes pra vocês, tá? Eu comprei na C&A, mas ela é Beira Rio. E eu, primeiro assim... Eu gosto muito, tenho amado muito os saltos do opo, né? Quem acompanha os vídeos aqui, já sabe. E eu gosto muito desse tom de dourado. Mais do que desse. Quando eu tirar a sandália, eu mostro pra vocês. E aí coloquei também, ó... O cinto. E... A bolsa dourada, né? Mas vou mostrar de perto, vendo? Que é mais amarelona. Essa bolsa é da Shein. Gostei, mas não amei. Vou tirar a sandália, que ele é muito facinho de tirar. Porque ela não tem fivela. É só esse elastiquinho. Agora eu vou manca pra ir. Mas, ó... Deixa eu mostrar de pertinho. Eu já usei, inclusive aqui o 39 já foi pro lado aqui depois do tipo. Linda, né? Esse tom aqui, eu acho que é o que chamam de champanhe. Então é isso. Queria mostrar. Essa foi a última comprinha, assim, que eu ainda não tinha mostrado pra vocês. E esse foi o look. O que vocês acharam? Eu gosto. Eu gosto desse tom de velho. Eu tenho a maioria desse tom de velho, né? Comprei bolsa, comprei essa calça aqui, enfim. Mais um look verão. Ih, esqueci que eu botei minha janta pra esquentar no micro-ondas. Daqui a pouco vai apitar. Deixa eu ver se eu consigo falar antes. Ó, trouxe aqui, mais uma vez, uma sandália metalizada. Da primeira sandália rasteira, da Renner. Eu adoro esse bico, que é chamado de bico folha. Que ele dá essa afinada, assim, na frente. Eu acho que deixa a sandália super chique. E quando você tá com uma calça de pantalona, parece até que você tá de salto alto. Trouxe essa bermuda da Hering, que ela é no tom de off-white. Esse cinto, eu não sei se é Shein ou se é Renner. Não lembro, porque nas duas tinha. Essa blusinha é Shein. Pensei que ela é L, não. É Shein. Essa bolsa é Shein. Tem nem tempo que eu não uso essa bolsa. E olha o que tá acontecendo. Tá soltando esse negócio aqui? Aqui. Aqui. Chateada estou. Mas ela é lindinha, né? Agora tentou. Já vou, janta. Que eu tô morrendo de fome. Eu tenho que tomar remédio, inclusive. E é isso aqui, ó. Que eu trouxe pro look. Tô pensando na janta, gente. Desculpa. Mas, ó. Deixa eu mostrar a bolsa em mais detalhes. E aí eu trouxe só a bolsa rosa. Pra te mostrar que você pode, sim, trazer cor pro seu look. Mas sem necessariamente ser super ultracolorida. Como, por exemplo, no look anterior. Trouxe essa blusa que é bem clarinha, né? É um lilás, mas é um lilás bem clarinho. É uma combinação legal. Lilás com rosa. Rosa com roxo. Eu não tenho nada roxo aqui. Então vou deixar alguma inspiração. Falta inspiração pra vocês. Pronto. Mais um lookinho. Vou jantar. Daqui a pouco eu volto. Agora sim. Já jantei. Já tomei o meu remédio. Vamos continuar o vídeo. E eu trouxe esse blazer. Que é a minha última peça rosa. Mas eu ainda vou montar mais um ou dois looks com ele. Porque ele é muito versátil. E é também um tom de rosa mais suave. Que, como eu falei, são os tons que mais me agradam. Fiz essa mistura aqui. Coloquei esse blazer que é da Shein. Essa camiseta é aquela de algodão peruano da Renner. Calça da Hering. Esse escarpão é do George Shoff. E eu adoro essa composição do escarpão com essa calça, né? Eu acho que, por mais que tenha o corte da calça, como é o mesmo tom, parece que dá uma alongada, né? E coloquei essa bolsa. Que eu não indico. Também é daquela leva que eu uso. Até acabar. Mas não morro de amores. Mas se bem que depois que eu tirei a alça que veio nela e coloquei essa alça aqui de correntinha, que era de uma outra bolsa, eu até gosto mais. É pra ficar nesse tom, né? Aqui, mais ou menos, da calça. Trouxe mais um look com blazer. Com short. Mas ainda nessa proposta de trazer os tons terrosos que eu tanto amo. Nos pés, estou com uma sandália da Vizani, igual do primeiro look. Com um macaquinho rosa. Essa daqui, obviamente, numa cor diferente. Mas essa sandália aqui é simples, tá? É básica, mas é mega confortável. Com aquele saltinho que eu tenho a madurar. Esse short é aquele do conjunto com coletes que vocês tanto amaram da Shein. Essa blusinha... Deixa eu aproveitar pra ficar aqui perto. Essa blusa é uma de viscose. É bem básica também, da Renner. Ela geralmente custa R$50,00. Aí a vizinha entra na promoção por R$40,00. Eu tenho de algumas cores aqui. E é isso. A bolsa já apareceu aqui. O blazer também eu vou tirar. Eu vou, inclusive, terminar o vídeo, mas vou antes deixar. Já deixei inspirações ao longo do vídeo, mas vou deixar esse look do dia que eu fui encontrar mais amigas pra almoçar no restaurante japonês. Foi o dia que eu estreei esse blazer aí. Fiz um look com jeans que... É engraçado. Não trouxe jeans nesse vídeo. Ser bom ou é ruim? Porque eu sou uma pessoa que ama o jeans e às vezes eu me obrigo a não usar jeans. Mas hoje foi bem que no automático, como tem muitas peças, né? O shortinho, o macaquinho, acabou que o jeans não teve vez nesse vídeo. Mas ele vai aparecer em vários vídeos como ele tem aparecido, tá bom? Vou encerrar o vídeo por aqui. Sem este blazer, porque na real eu estou suando. Ai, que calor, meu povo. Mas deixa eu chegar pertinho pra eu me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não me abandonem. Continuem assistindo os vídeos aqui do canal. Continuem interagindo, deixando seu like. Se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E é isso. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri